O ex-governador Silval Barbosa começou uma maratona de depoimentos aqui para a juíza Selma Arruda. O assunto foi Sodoma II. Ela investiga propina de 500 mil reais da empresa Consigno na sua gestão. O ex-governador confirmou esse esquema falando que ele foi o mentor desse esquema. Ele também revelou o interesse do ex-deputado e presidente da Assembleia, José Riva, em continuar o contrato, aditando em 3 milhões de reais. E eu falei para o Willian, eu não quero ter problema com a Assembleia. Não quero ter problema com o deputado Riva. Mas a insistência era tanto, ele falou o seguinte para mim. Governador, para mim é importante a renovação desse contrato. Eu falei, Willian, eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou conversar com o deputado Riva. Se você conseguir acertar com ele, eu determino que renove esse contrato. Fora disso, eu não vou licitar e não vou renovar o seu contrato. Isso que ficou acordado. E eu chamei o deputado Riva para conversar. Expliquei a situação para ele. Falei, Riva, eu não vou licitar. Vocês podem insistir. Eu não vou recorrer da decisão judicial que deu a liminar, que concedeu a liminar ao Willian da Consigui. Não vou recorrer, não vou abrir novo processo e não vou renovar. Agora, Riva, você insiste tanto, você quer ter uma vantagem nesse contrato? Converse com o Willian. Eles conversaram, deu certo, eu chamei o Pedro Elias e eu falei, é o Riva que está conduzindo isso aqui. Se ele acertar, você pode chamar ele, pode chamar o Riva, o Willian e renove esse contrato. Eu sei que o Willian foi junto com o Pedro Elias, disse que a reunião foi na casa dele. E chegaram e acertaram. Primeiro, discutiram muito, mas chegaram a um valor de 2 milhões e meio, depois parece que chegou a mais, eu vi na denúncia. Mas até então eu sabia que era 2 milhões e 500 mil reais. O Riva argumentava muito que precisava desse contrato, que era para uma ajuda da campanha política dele. Que ele ia enfrentar o processo majoritário, que ele ia ser candidato a governador e que ele precisava de uma ajuda nesse sentido. E por isso que eu falei com o Willian depois, e se o Riva aceitasse, ele se acertava. Do que eu recebi, que é da Consigna, nesse caso, eu paguei muitas coisas de campanha política, de gráfica. E eu me comprometi aqui com a senhora, me comprometo com o Ministério Público, com a verdade. Em todos os processos que eu participei ativamente, como eu participei desse da Consigna, e que eu permiti que as pessoas participassem, que eu autorizei, que eu determinei, eu vou relatar para a senhora. Vou confessar, vou mostrar quem que participou. Nesse caso da Consigna, eu liderei, sim, esse comum, eu que fui o chefe para liderar essa questão aí, que eu determinei e falei que tinha que fazer isso para pagar as campanhas. E nos outros casos também não vai ser diferente, doutora. Todos, eu vou falar quem participou, como participou e quanto levou. Com relação ao esquema das gráficas para ajudar o ex-prefeito cassado de Vazagrande, o Wallace Guimarães, o ex-governador Silval Barbosa confirmou perante a juíza que o ex-prefeito o procurou. O Wallace, ele era deputado estadual, estava concorrendo a prefeito da cidade de Vazagrande. Ele chegou e me relatou uma situação. Eu preciso de uma ajuda financeira para me concluir a minha campanha. Eu estive na secretaria conversando com o César Zílio. Isso ele me relatou. Eu estive na secretaria conversando com o César Zílio. Eu conheço algumas gráficas que participaram da licitação. Eu gostaria que, se possível, o senhor autorizasse a fazer adesão nesses processos, habilitar essas gráficas que eu conheço. Era material gráfico, feito parte. Parte, de fato, eles fariam para o governo. O material, um percentual, faria para o governo. E parte simulava e passava os recursos direto para a estrutura da campanha. Eu chamei o César e conversei, expliquei para o César. Falei, César, o que é possível fazer? Ele falou, não é possível a gente cadastrar. Já todas elas que ele me passou, essas gráficas que eles me passaram, ela participou. E elas podem aderir ao pregão. A gente pode fazer o contrato. E assim foi feito, doutor Asselma. Ele passou, ele falou até, ó, governador, eu sei que é muita campanha que o senhor está enfrentando, de ajuda. Eu também passo uma parte para o senhor. Não ficou, falam muito, é um milhão. Não ficou definido. Eu falei, tá bom. Chamei o César e determinei que ele cadastrasse essas empresas. E foi feito. O César Zílio disse que ele já tinha repassado. Eu confesso para a senhora que eu não me lembro se o César Zílio me passou esse cheque que fala no processo que passou. Ou ele pagou diretamente algumas contas minhas e contabilizou. Ou se ficou parte para o Wallace disso. Eu sei que eu autorizei fazer e foi feito. O ex-governador também detalhou aqui o esquema do terreno, da compra do terreno. Ele deixou bem claro que só teve conhecimento sobre esse fato quando já estava preso. Esse terreno da Beira Rio, eu fiquei sabendo desse terreno depois da operação. Eu não sabia que o César Zílio tinha comprado terreno. Eu nunca participei, não tomei conhecimento, não sabia de valores, não sei de quem que ele comprou. Eu não tinha conhecimento da aquisição, de que o César estaria comprando um terreno, que eu vi na denúncia a possibilidade de implantar um shopping. Nunca fiquei sabendo disso depois. Já em relação a quem mandava na organização, o ex-governador detalhou. É uma organização extra, consiga? É, quem liderou? Eu. Tá, outros casos. Vai ter outros casos, doutor, aqui, não são esses personagens. Que participaram de eventos ilícitos, que obteve recursos, vantagens, admitidas com o empresário, ou com o que quer que seja, que estava participando, e que não são esses mesmos personagens. Então, é uma organização liderada por mim? É, nesse caso, uma. Tem outra? Não são os mesmos personagens.